Bem-vindos mais uma vez ao canal Ask Lecter. Eu estou desenvolvendo uma playlist de fundamentos de internet web. É muito importante sua inscrição para que a gente possa atingir mais e mais estudantes. Eu vou estar resolvendo uma questão, explicando a teoria dela e mostrando na prática que é como alterar a posição de um elemento HTML. Vamos lá? Bom, então dentro dessa playlist de fundamentos de internet web, esse é o vídeo 18. Vamos aprender ou especular como alterar a posição de um elemento usando o HTML. E logicamente nessa etapa do campeonato, junto com o CSS. Agradecimentos desse vídeo. Fernando Alves da Cunha está sempre acompanhando ali nas redes sociais. A Midian de Azevedo, o Marcos Garcia, o Fagner Alves, o Luan Henrique, a Glau Moreira, a Cátia Catarina, Daiana Almeida. Gente, muito obrigado. Se vocês quiserem se inscrever aqui no meu Facebook, fique à vontade. Porque toda vez que eu coloco um vídeo, eu coloco no meu Facebook também. Um abraço aí e vamos que vamos. A questão de posicionamento é interessante, antes de sair fazendo questões, lembrar que a gente tem no HTML quatro maneiras de lidar com posicionamento. Por quê? Às vezes você está desconcentrado, está desenvolvendo suas linhas de código para colocar um determinado elemento na tela, e sobrepõe, coloca ele fora da tela, começa o texto aqui, por exemplo, é estático. O ES some e aparece tático e assim por diante. Então a gente tem quatro maneiras aí de lidar com posicionamento. Que é o estático, físico, relativo e absoluto. O estático, os elementos HTML já são padronizados, a gente não mexe nele, não coloca assim, vai para a esquerda, vai para a direita, parece que tem música que pagou, mas não é. Ele já está interiorizado no HTML. Depois eu tenho o fixo. Então, o fixo, a diferença é o seguinte, a posição do elemento em relação à janelinha do navegador, ele não vai mudar. Mesmo que você mexa na janela, rola a janela, ele e você mandou ele ficar ali. Não vai mudar. O relativo, ele vai alterar, eu vou dar um exemplo de relativo, então, na próxima tela, ele vai alterar e você vai colocar onde você quer que ele fique. Aí esse vai ser o exemplo, então eu não vou alongar aqui, que a gente já tem lá. E o absoluto, os elementos, eles vão estar relacionados com o elemento mais próximo, que a gente chama até de PIE. Esse vai ficar para a próxima aí, um exemplo maior, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas eu peguei e fiz o relativo para a gente. Bom, abrimos um documento HTML, é sempre com Doctype HTML. Não esqueça da exclamação. HTML. Head. Quando eu abro o Head, é para abrir aqui o... o... o cabeçalho. Lembra? Head, cabeça, cabeçalho. Então, aqui dentro, a gente vai... tudo que a gente colocar aqui não vai aparecer na minha página, tá? Ela também usa... a gente vai usar esses... o Head para colocar os metadados, para os buscadores acharem o nosso site. E para colocar o título também. O título, se a gente abrir no Internet Explorer, ele aparece sempre no cantinho aqui, superior esquerdo. Style. Style. Coloquei Style, significa que eu vou usar o CSS interno. Bom, H2, POS LEFT. Ou seja, posição LEFT à esquerda. Toda vez que eu chamar POS LEFT, eu vou estar colocando... eu coloquei posição RELATIVA, menos 20PX, tá? H2, POS RIGHT. POS é de POSITION, posição, tá? Toda vez que eu chamar POS RIGHT, eu vou estar colocando ele com mais 20PX. Eu nunca tinha falado que dava para pôr menos, porque os exercícios não exigiam, para também não causar confusão aí. Mas dá para colocar mais ou menos, entendeu? Fechei o Style, ou seja, fechei o meu CSS. Fechei o meu Head, que é o meu cabeçalho. E agora eu vou abrir o Body, que é o corpo do meu site, do meu website. H2, inscreva-se, fechei. H2, inscreva-se. Eu não defini tamanho, não defini nada, nem posição. O que ele faz? Lembra que eu já falei lá atrás que eu posso fazer H1, H2, H3, H4, H5? Ele vai pegar o H2, interno, ele define aqui H2, e inscreva-se. Fez exatamente o que eu mandei. Eu não falei que posição que é, ele vai aparecer primeiro. Por que ele aparece em cima dos outros? Porque eu escrevi o H2 primeiro. Tá? Agora, agora, perdão, preciso tomar água. H2 class igual pós-left. Opa, pós-left só pode ser esse aqui. Position relative, menos 20px. E vai escrever o que? Canal Askelector. Menos 20px, olha aqui, ó. Sumiu. Menos 20, pô. Se aqui é zero, menos 20 tem que estar pra cá. Perfeito. Eu coloquei em caixa alta de propósito mesmo, tá? Beleza? Pós-left, ele fez o que o pós-left estava mandando. Se você não quisesse que ele, entre aspas aí, sendo bem superficial no que eu vou falar, comece essa parte aqui, eu não poderia pôr negativo aqui. Ou às vezes algum efeito, algum diferencial que você quer dar aí na sua página, você entendeu aí o que o negativo fez. Agora na linha de baixo. H2, pós-right. Aí ele vai buscar no meu CSS, pós-right. Ele é posição relativa, 20px. Opa! E aqui é pra escrever Ask Lecter. Eu pus em caixa alta, ele obedeceu a caixa alta. E o pós-right é 20px. Então ele veio em posição 20px. Ele veio pra cá. Positivo. E só pra você ter uma ideia, pra gente não perder aí a ideia, eu pus o p de parágrafo e só escrevi. Inscreva-se no canal Ask Lecter. Fechei o parágrafo certinho. Ele escreveu pra mim. Inscreva-se no parágrafo Ask Lecter. Veja que esse p de parágrafo, ele não vai estar nem pra direita, nem pra esquerda, ele vai ficar aqui. Feche o body, que é o meu corpo, né? Eu abri aqui, fechei aqui. Aqui dentro, o que era pra aparecer escrito lá, tinha que estar entre esses bodies. E como eu abri o HTML aqui, eu fechei aqui. Entendeu? Então eu ensinei pra você, tentei mostrar pra você, como que eu uso a posição relativa. Existem quatro formas, nós já falamos. Estático, fixo, relativo, absoluto. E eu mostrei a relativa e vamos pro exercício. Bom, para alternar a posição do elemento HTML por meio de CCS, somente é possível utilizar a propriedade de posição. definindo assim uma posição relativa, uma posição absoluta, ou ainda uma posição fixa dos elementos da página. Então, não é só isso, né? É estático, fixo, relativo e absoluto. Ele tirou uma dessas aqui, então você tem que colocar falso mesmo. E esse tipo de questão, ele não ajuda, na minha opinião, coloca a sua aí, muito o aluno a desenvolver. Eu, particularmente, prefiro quando o cara mostra o comando e vai um a um. Olha aqui o que aconteceu. E depois você copia isso aqui, pode ser aí pra seu bloco de notas. E vai mudando isso aqui, pô. Aí não tem como errar, não. Você faz o seu. Mas também não adianta o professor falar, faz aí, copia o código aqui e faz aqui. Pô, é legal mostrar uma vez, né? Bom, o canal é dividido em playlists. Eu tenho a vontade de ajudar, eu gosto de ajudar. Por isso eu vou desenvolvendo essas coisas aí pra vocês. Um abraço, te leque e até a próxima, pessoal. Bom, vamos lá.